Então, no artigo, desculpe, na ação penal 504-65-12, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. Senhor Delcídio, essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor puxar o microfone ou se aproximar um pouco mais da mesa. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir ao senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde, então, a um processo criminal. Além disso, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria Regional da República e que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? É isso mesmo. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça por força desse acordo? Absolutamente. Senhor Delcídio, então, também vou adverti-lo que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor se sujeitar àquele processo, o senhor perde o seu acordo, certo? Claro. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para as indagações. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Delcídio. Tudo bem? Boa tarde. O senhor pode, primeiramente, esclarecer qual foi a sua atividade profissional nos últimos 17 anos? 17 anos, eu fui senador da República há 13 anos, fui diretor da Petrobras, diretor do sistema Eletrobras nos últimos 17 anos, aproximadamente, e ministro de Estado de Minas e Energia do presidente Itamar Franco. Certo. O senhor conheceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Conheci, claro. Em que circunstância o senhor conheceu ele? Eu conheci quando fui convidado para me filiar ao PT. Que ano, mais ou menos? Era secretário de infraestrutura do Zeca no ano de 2001. Certo. E o senhor, então, se filiou ao Partido dos Trabalhadores? Me filiei ao Partido dos Trabalhadores e saí candidato ao Senado em 2002. E foi para o convite do ex-presidente Lula que o senhor se filiou? Na verdade, ele me convidou para me filiar ao Partido e depois, uma consequência natural, foi o meu lançamento como candidato, pré-candidato ao Senado, na chapa com o então governador Zeca do PT. Certo. E após a eleição em 2002, o senhor se elegeu senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul? E o senhor, o ex-presidente, se elegeu naturalmente presidente pelo Partido dos Trabalhadores. A partir desse momento da eleição, em 2002, da posse, começo de 2003, o senhor pode nos detalhar de forma minuciosa como foi feita a distribuição de cargos nas estatais, nos ministérios, e como funcionava esse sistema de distribuição de cargos do governo federal? O senhor tinha conhecimento? Na verdade, existem duas fases muito claras. Essa fase inicial, que o governo foi composto basicamente pelos apoiadores do presidente Lula, e não eram muitos partidos à época. Quais seriam os partidos, senhor se lembra? No caso, era o PT, o PL, o PCdoB, partidos que compunham essa frente de centro-esquerda que elegeu o presidente Lula. Quando sobreveio o Mensalão. Quando ocorreu o Mensalão, que foi em 2005 e 2006, e eu conheço bem esse assunto porque eu fui presidente da CPI dos Correios. A CPI dos Correios é aquela que deu origem ao Mensalão. Que deu origem ao Mensalão, exatamente. Foram momentos muito difíceis, foram 11 meses de investigação por uma comissão parlamentar de inquérito. Quando acontece isso, e consequentemente com o enfraquecimento do governo, se reconstrói uma nova base. E uma nova base com partidos que, evidentemente, tinham densidade eleitoral, tinham densidade parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, a partir desse momento é que há uma ação mais ampla no sentido de preenchimento dos cargos federais. Certo. Então, no primeiro momento, seriam os partidos mais alinhados ideologicamente com as diretrizes da criação partidária. Sem dúvida. E no segundo momento, em virtude do desgaste político do... Já era uma composição para se manter a governabilidade e, consequentemente, uma base sólida no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Certo. Mas nesse primeiro momento, já houve distribuição de cargos. sem dúvida, no pós... Porque 23 mil cargos... No pós-mensalão, evidentemente... Nesse primeiro momento, vamos primeiro... Durante a posse, em 2003, a partir do 1º de janeiro de 2003, e o esquema de distribuição de cargos... Houve distribuição de cargos, mas... Excelência, me permite uma... Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Peço desculpas à V. Exª, à testemunha. Na verdade, V. Exª, na decisão proferida em 28 de outubro, delimitou ou esclareceu que a ação está delimitada a três contratos. Contratos que foram celebrados a partir de 2006, entre a OAS e a Petrobras. Então, eu não estou entendendo, porque as perguntas estão fugindo desse escopo. Então, não me parece razoável que, se a defesa não teve a oportunidade de fazer prova em relação a outros fatos, em virtude da delimitação de V. Exª, que nós possamos aqui tratar de fatos estranhos a esses três contratos, que, eu repito, foram celebrados de 2006, adiante. É uma questão de contexto, está indeferida a questão de ordem. Pode prosseguir. Para a defesa também é uma questão de contexto, então. Doutor, está indeferida a questão de ordem. Pode prosseguir. E registrado. Está sendo gravado, não é, doutor? Está sendo gravado, inclusive, pela defesa. Certo. Então, voltando, como é que foi feita essa distribuição de cargos nas 156 estatais, na época, os 30 e poucos ministérios, os partidos da base? Nessa época ainda existia uma deficiência de quadros dos próprios partidos que chegaram ao governo. Então, houve, nessa primeira etapa, em determinados espaços no governo, houve, de alguma maneira, continuidade. Alguns quadros prosseguiram, de governos anteriores, não especificamente do governo que estava saindo. Efetivamente, as indicações políticas predominaram intensamente, e eu não estou dizendo que não foi o presidente Lula que criou a indicação política, isso já aconteceu em outros governos também, mas essa articulação passou a ser muito mais objetiva e muito mais determinada pós a CPI dos Correios, pós o Mensalão. Aí, realmente, houve uma rearrumação partidária para garantir a base que o presidente Lula, à época, precisava para governar. Certo. Mas, em relação, propriamente, à distribuição de cargos da diretoria da Petrobras, entre 2003 e 2004, qual que era o grau de ingerência do ex-presidente, como que funcionou essa distribuição desses cargos da diretoria? Na época, o governo estava começando. Houve indicações do PT, houve indicações na área de petróleo e gás do PCdoB também, mas ainda era uma ação incipiente, não era uma ação, sob o ponto de vista político, mais articulada ou mais ampliada. Mas, evidentemente, os primeiros quadros que ocuparam a diretoria da Petrobras foram indicações do PT, na sua grande maioria. O senhor Paulo Roberto Costa foi indicação do PT? Paulo Roberto Costa, ele, na verdade, não foi diretor quando começou o governo do presidente Lula. Ele foi presidente da TBG, à época, que era a transportadora de gás Bolívia-Brasil. Depois, posteriormente, com o aumento da participação ou com a importância do PP dentro da base governista, aí ele foi guindado à diretoria de abastecimento. É importante registrar essa pergunta, é fundamental. À época, o diretor de abastecimento era do governo anterior, que era o Rogério Manso. Quando aí sai o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, e entra o Paulo Roberto aí, indicado pelo PP, dentro dessa rearrumação do governo. Certo. E qual foi o motivo da saída do Rogério Manso? Aparentemente, havia uma identificação, ou procuravam, quer dizer, o que se dizia à época é que ele era muito identificado com o governo anterior, que ele era tucano, e que, consequentemente, ele precisava ser substituído. E assim foi feito. Certo. E a partir do Mensalão, como é que foi feita essa modificação, essa reestruturação? Aí o PP se consolida, com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto passa também a contar com o apoio do PMDB, quando o PMDB vem definitivamente para a base do governo. A diretoria de serviços, indicação do PT, a diretoria de exploração e produção também. A diretoria de finanças, o Gabriel colocou o seu principal assistente logo depois que ascendeu a presidência da companhia. A diretoria internacional, que era PT inicialmente, passou a ser PT e PMDB. Então, basicamente, essa era a distribuição principal dos cargos da diretoria da Petrobras. A Petrobras tinha uma relevância superior às outras estatais? Uma relevância estratégica? Sem dúvida nenhuma. E por qual motivo? A Petrobras, primeiro, é a única companhia que o presidente, normalmente, o presidente da Petrobras, ele é indicado pelo presidente da República. As outras estatais, isso não predomina. Mas, no caso da Petrobras, o presidente da companhia é indicado pelo presidente da República. Isso demonstra a importância que a Petrobras tem em qualquer governo. Eu, quando fui ministro do Itamar, nós dizíamos no Ministério o seguinte, doutor Moro, que nós fingíamos que mandávamos na Petrobras e a Petrobras fingia que obedecia a gente lá no Ministério. O presidente da Petrobras, despacho, andou um momento com o presidente da República. Ele, o ministro de Minas e Energia, é uma espécie, assim, de linha auxiliar. A Petrobras, pela sua importância, pelo seu impacto na economia brasileira, ela sempre recebeu um tratamento diferente. Negar isso é não entender a história da Petrobras e as suas relações com os governos. Certo. Nesse esquema de indicações políticas para cargos estratégicos dentro do governo federal, inclusive na Petrobras... Excelência, na verdade, o uso da palavra... A acusação está fazendo uso da palavra, doutor. Eu sei. Eu só estou ponderando com o juízo. Eu vou deixar a vossa excelência utilizar. Só ponderando com o juízo. É uma questão de ordem. Vossa excelência está usando palavras que induzem a testemunha. Então, esquema de nomeação é uma palavra que não me parece apropriada para a pergunta. Então, eu submeto a questão ao juízo, pedindo que... Eu tenho doção em mencionar esquema de distribuição. Esquema não significa necessariamente algo ilícito. Bom, então, com esse esclarecimento de vossa excelência... É a palavra utilizada na denúncia o tempo todo. Exatamente. O esquema de corrupção da Petrobras, o esquema, sabe, de... Sim, mas agora ele se reportou o esquema de distribuição de cargos. Esse esquema, essa palavra, não é uma palavra da denúncia. Tá bom. Está indeferido, então. Pode prosseguir. Obrigado, silêncio. E o doutor tem que falar no microfone quando quiser intervir no processo. Eu não me preocupo se só tem dois microfones aqui. Então, o doutor peça o microfone para eu falar na próxima vez. Peço o microfone para eu falar, que é gravado. Não tem como gravar, não fica falado o que o doutor falou. Eu vou passar alto. Possega, por gentileza. Obrigado, senhora. Nesse esquema de distribuição de cargos, governo federal, indicações políticas, quais eram os compromissos que esses indicados políticos tinham que assumir perante os partidos? Eu queria só fazer um registro que o fato de existir, corroborando o que o doutor Mouro falou, o fato de existir uma indicação política, isso não quer dizer necessariamente que alguém está sendo indicado para roubar. Você tem que deixar bem claro isso. Às vezes eu fico preocupado com a... Tentam sempre... O foco é a história da Inquisição, eu não matei o Jonadac. Ninguém falou nada já. Eu não matei o Jonadac. Mas ninguém perguntou isso, ninguém está tratando disso. Nós estamos falando sobre uma sistemática que é adotada pelos governos. Quando há essa virada de governo com o Mensalão, foram feitas indicações políticas e, no meu ponto de vista, em função até de tudo aquilo, como líder do governo, como líder do PT, inclusive, que eu fui em anos anteriores, da base do governo, existia efetivamente, nas primeiras tratativas, um compromisso de cada um dos indicados trabalhar pelos interesses dos partidos que o apoiaram. Essa era a estratégia montada. E é inegável isso, isso está mais do que demonstrado, é muito claro isso. E acho que, a partir desse momento, houve uma abordagem, essa questão das indicações políticas, ela passou a ser uma coisa, um processo muito mais sistêmico, um processo muito mais amplo do que, por exemplo, em situações anteriores. Isso é inegável. Excelência, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, a testemunha tem que se abster de fazer manifestações pessoais a respeito dos fatos. Tem que relatar objetivamente. Então, pediria que a V. Exª considerasse, para orientar a testemunha, não dizer eu acho, eu considero, coisas que não são objetivamente descritas. Acho que pode continuar a pergunta, porque a gente tenta também ser mais objetiva. Certo. Qual que é a pergunta objetiva? Objetivamente, os indicados pelos partidos políticos para diretorias na Petrobras tinham que arrecadar propina? Sem dúvida nenhuma. Para os partidos? Sem dúvida nenhuma. E para, não só o partido, mas para os políticos? Existe uma estratégia montada para bancar as estruturas partidárias. Isso é inegável. E essa solicitação tinha um percentual definido dos contratos? Na verdade, é o seguinte, os percentuais existentes, eles variavam em função do tamanho do investimento. Isso não existia uma alíquota fixa, não. Isso variava em função do tamanho do projeto. Dentro do Partido dos Trabalhadores, quem que tinha essa função de solicitação e arrecadação de propinas das diretorias da Petrobras? Do Partido dos Trabalhadores ou como diretores? Do Partido dos Trabalhadores, dentro do partido. Normalmente eram os tesoureiros. Anteriormente foi o Delúbio e depois os tesoureiros que o sucederam e, mais especificamente, o João Vacari. Qual que era o grau de ingerência do ex-presidente nesse esquema de distribuição de propinas? O presidente não entrava nos detalhes, mas ele tinha um conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras e as diretorias e os partidos que apoiavam os diretores. O senhor utilizou uma expressão, um depoimento, o ex-presidente sabia como a roda rodava. Sem dúvida nenhuma. O que isso significa e qual que são as circunstâncias que fazem o senhor chegar a essa conclusão? Por uma razão muito simples, procurador. A Petrobras, de mais ou menos 2006 para cá, a Petrobras foi utilizada como um instrumento de desenvolvimento, como alguém, um catalisador de políticas governamentais, de conteúdo nacional. Ela funcionou como uma plataforma importantíssima, inclusive nas eleições de 2006. As eleições de 2006 foram, os debates eram sobre, basicamente, Petrobras, presença do Estado. O modelo de exploração e produção do petróleo foi alterado porque havia um viés político intenso. Então, nesse caso específico, pelo papel que a Petrobras detinha, o presidente acompanhava muito mais de perto porque ele tinha uma espécie de follow-up dos principais projetos desenvolvidos pelas diretorias. Dentre esses projetos desenvolvidos, ele tinha algum conhecimento do projeto Reneste, refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco? Não, ele conhecia bem. Porque a Reneste, esse projeto, é um projeto que ele vem sendo trabalhado há décadas. E, inclusive, com a PDVSA. Mas, claro que tinha conhecimento. Ele não sabia de detalhes, mas ele sabia, efetivamente, a estruturação do negócio, o projeto em si, e os interesses envolvidos. Isso é inegável. E eu queria só registrar. Mas, assim, eu não sei. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabiam disso aí. Toda a classe política sabia. Portanto, é uma coisa até surreal esse tipo de afirmação. Esse pagamento de propina seria a regra do jogo nesse esquema que o senhor comentou, que não necessariamente a indicação política significa que o cidadão estava lá para desviar recursos econômicos. Mas, dentro da Petrobras, dentro da diretoria de abastecimento, diretoria de serviços... Eu posso continuar, doutor? O senhor quer fazer as internações? Eu estou observando. Se vossa excelência me permite, eu estou observando que vossa excelência está pondo as palavras na boca da disciplina. Não, eu estou fazendo perguntas objetivas, doutor. Quando vossa excelência for perguntar, eu pretendo deixar a vossa excelência trabalhar. Não, perguntando se essas eram as regras do jogo. Quer dizer, como é que você pode já colocar a resposta que você quer receber? Eu só pedi para fazer a resposta, a pergunta mais curta, doutor. Basta que ele responda sim. Não precisa dizer mais nada. O senhor já dá a resposta. Já sugere, já induz. Certo. Pode conseguir as perguntas? Certo. Dentro da diretoria da Petrobras, havia um quadro de corrupção sistemática que fazia o conhecimento dessas práticas serem notórias na classe política? Absolutamente. E com poucas exceções. Eu não posso dizer que isso foi generalizado. Eu quero citar, por exemplo, o Rogério Manso, quando foi diretor de abastecimento, teve uma conduta irretocável. Depois o próprio diretor de finanças, mas nas demais diretoria, sim. Absolutamente. O senhor alguma vez conversou com o ex-presidente Lula a respeito desse tema? Não. Ele não nos dava ousadia. E eu não tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele. Mas tinha muita informação, até porque eu sempre conversei com a maioria dos partidos políticos, com a classe política e conheço a maioria dos empresários também que atuavam na Petrobras, até porque eu fui da casa. Qual era o relacionamento do ex-presidente Lula com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Tinha relação muito próxima com esse dia. Pela ordem, excelência. Nós estamos falando de três contratos celebrados com uma empreiteira. Então... Existe uma dinâmica da audiência, as defesas vão poder perguntar. Agora, se houver interferência das defesas toda hora na inquirição... Mas não é esse o objetivo, excelência. Nós não ganhamos aqui no encerramento do dia. Eu só gostaria de pedir que... Existe um contexto, doutor. Existe um contexto. E essa pergunta está dentro desse contexto. Mas, vossa excelência, permite que eu faça uma ponderação sem ser interrompido? Gostaria de fazer uma questão de ordem. Quando nós pedimos a produção de provas, a vossa excelência, a vossa excelência foi muito claro, enfático, ao dizer que a acusação se restringia a três contratos. E esses três contratos envolvem uma empresa. A defesa pediu a cópia de todas as atas de licitações dos contratos da Petrobras em 13 anos. É diferente do Ministério Público fazer uma pergunta para testemunhar no momento. Excelência, nós pedimos... É que eu gostaria, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações, sem que vossa excelência interferisse. A defesa pode fazer as ponderações no momento próprio. Agora nós estamos ouvindo testemunha e a palavra está com o Ministério Público. Mas é uma questão de ordem, excelência. Vossa excelência tem que me ouvir. A defesa, pelo jeito, vai ficar levantando questão de ordem a cada dois minutos dessa inquirição. Não, não é essa questão. É inapropriado, doutor. Estão tumultuando audiência. Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico. Estão tumultuando audiência. Porque o juiz preside e o regime é presidencialista. Mas o juiz não é o dono do processo. Certo. Mas então está... Aqui os limites são a lei. A lei é a medida de todas as coisas. E a lei do processo disciplina esta audiência. A defesa tem direito de fazer uso da palavra pela ordem para arguir questão de ordem. Ou, se vossa excelência quiser eliminar a defesa, E eu imaginei que isso já tivesse sido sepultado em 1945 pelos aliados, E vejo que ressurge aqui, nesta região agrícola do nosso país. Se vossa excelência quiser suprimir a defesa, Então, eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Doutor, a defesa está tumultuando audiência, Levantando questão de ordem atrás de questão de ordem, Não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova, como a defesa. A excelência me permite? Não, doutor. Na verdade, o que nós estamos tentando impedir é o induzimento da resposta. Na verdade, o que nós estamos querendo impedir é que o doutor, Faça perguntas que não tem relação com a causa. Não tem relação com a causa. A causa está limitada a três contratos. Doutor, essa questão já foi apreciada a um contexto que o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de vossa excelência. Que contexto é esse? O contexto, para nós, é a denúncia. Doutor, certo. O contexto é a denúncia. Então, está indiferido. Não é aquele que existe na cabeça de vossa excelência. O contexto é a denúncia. Nós pedimos que o Ministério Público se mantenha, portanto, no objeto da denúncia. Tá, então, entendi a questão. Está indiferido, existe um contexto. Pode prosseguir. É que houve um equívoco. Não, doutor, aí é impossível que nós continuemos com essa audiência, com a defesa, adotando esse comportamento adequado. Eu gostaria só de ser ouvido, porque cada vez que eu começo a falar... O seu colega já falou. Não, mas eu gostaria... É que vossa excelência... Tem mais alguma coisa a dizer? Tenho, tenho. Excelência. Vossa excelência disse que eu pedi ata dos últimos treze anos. É verdade. Só que nós pedimos também provas periciais que foram indeferidas justamente sob o fundamento de que a ação se limita a três contratos. Então, eu peço que o doutor Colaco, por escrito, peço a reconsideração dessa prova, propriamente, nós podemos conseguir ouvir na testemunha, certo? Isso não. As perguntas da acusação. Se a defesa permitir, obviamente. Faremos uso da palavra, excelência, no legítimo exercício do direito de defesa. Obrigado, excelência. Aliás, se me permite complementar, me passa o microfone, nós temos também algo... Não, vamos prosseguir aqui, não, o que é isso? Não, no exercício do direito da defesa, excelência, nós temos uma coisa muito importante. É tumulto processual. Não, porque não apresentamos... Pode cortar a gravação. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do Sr. Augusto Ribeiro Mendonça Neto, com a palavra, defesa de quem mesmo, doutor? José Adelmario Pinheiro e Agenor Medeiros. Sr. Augusto, voltando ao cartel, eu tenho alguns esclarecimentos que eu gostaria de solicitar ao senhor. O senhor participou, até que ano, das reuniões do assim denominado clube? Eu, pessoalmente, participei de algumas reuniões no ano de 2004, 2005. E, a partir daí, eu acompanhei as reuniões através do nosso diretor comercial. Qual é o nome do seu diretor comercial? Marcos Berti. O senhor Marcos Berti também realizou acordo de colaboração com o Ministério Público? Sim, senhor. A partir de 2005, então, o senhor Marcos Berti passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube? Sob a minha orientação. Ele foi a todas as reuniões? Praticamente todas. Seria possível, em alguma reunião, a participação de algum outro integrante da sua empresa? Não. Nesse período, não. Em relação às datas, o senhor dividiu as fases do clube ou do cartel em duas fases e disse que a OAS teria participado de uma segunda fase. É correto? Sim, senhor. O senhor disse hoje também que essa segunda fase teria tido início em 2007 ou 2008. Sim, senhor. Portanto, seria correto dizer que o senhor não participou das reuniões do clube ou do cartel, quando a OAS, a partir do momento em que a OAS integrou esse cartel? Nas reuniões plenárias, não, senhor. Não participei. Então, seria o senhor Marcos Berti teria participado dessas reuniões? Sim, senhor. Tá. O senhor disse que, nas reuniões em que o senhor participou, o senhor Agenor Medeiros teria participado? Não. O que eu disse é que, nas reuniões iniciais, quem participava era o Agenor Medeiros. Essa era uma informação que eu não só recebi através do Marcos Berti, como do próprio Agenor. Mas o senhor Marcos Berti, em outros depoimentos, e o senhor não é obrigado a corroborar o depoimento dele, ele disse que o senhor Agenor não participava das reuniões do cartel. Não sei responder. Mas seria correto dizer que o senhor entende que essa informação teria sido lhe passado pelo senhor Marcos Berti? Sim. Sim, senhor. Muito obrigado. O senhor já disse, em depoimentos passados, que, e o senhor usou um termo hoje, que seria da efetividade do cartel. Que ele passou a ter efetividade a partir do ano 2004. É correto? Sim, senhor. Quando o cartel deixou de ter efetividade? 2011. 2011. É possível dizer que, em outro depoimento, o senhor disse também que, a partir de 2009, o cartel deixou de ter eficácia, de produzir efeitos. Sim. Tem duas considerações aí. A partir de 2011, simplesmente, o cartel deixou de existir. Por conta de que, a partir das licitações do Comperge, ele foi perdendo efetividade. Essa... Eu imagino que tenha sido por volta do ano 2009. A partir de 2011, então, seria correto dizer que o cartel não teve qualquer efetividade, qualquer eficácia? Acho que nem reunião. Senhor Augusto, o senhor disse que teria tido uma reunião com o senhor Léo Pinheiro. Correto? Eu tive algumas. Algumas? Sim. Para tratar de assuntos do cartel? Também. Mas, sobre as licitações que nós participamos, realmente, eu tive algumas conversas com ele, algumas reuniões com ele. O senhor foram de licitações ou de uma licitação específica, essa licitação que o senhor disse hoje, da licitação do Tomovias do Comperge? Eu me lembro especificamente dessa, porém, nós tínhamos uma combinação de participar de uma licitação na Replan, que, no final, eles acabaram não participando, e talvez tenha tido mais alguma que eu não me lembro agora. Essa da Replan, o senhor saberia dizer a data que o senhor teve essa reunião com ele? Algum ano, aproximadamente, pelo menos? Foi, provavelmente, no ano ou alguns meses antes da licitação em si. Era uma carteira de HDT, de diesel da Replan. O senhor não saberia precisar o ano? Talvez, em 2009, 2008, 2009. Essa reunião, então, já seria quando o cartel já estava perdendo eficácia? Nessa oportunidade, é, estava começando a perder eficácia. Ele perdeu, efetivamente, nas licitações do Comperge. Que foi um pacote grande de licitações. Nessa licitação do Comperge, o senhor disse que teve uma reunião de combinação de preços com o senhor Léo Pinheiro. Sim, na Tubovias, que foi fora desse pacote grande. Ela foi, talvez, uns dois anos antes disso. Um ano antes disso. E essa combinação, ela deu resultado? Da Tubovias, não deu resultado. Ou seja, aquilo que vocês combinaram, não deu certo. Não deu certo. O senhor disse, num depoimento anterior, que o pagamento de propina às diretorias da Petrobras era uma regra geral. Sim, senhor. E que essa regra geral foi previamente estabelecida. Que já se sabia de antemão que se teria que pagar propina em todos os contratos da Petrobras. O senhor confirma? Entre as empresas que se reuniam, das quais eu conversei com várias delas, era um assunto conhecido. Dentre essas empresas, acredito que ninguém imaginava não pagar. O pagamento, o senhor já sabia quanto que teria que pagar a cada uma das diretorias? Nas nossas licitações, foi uma coisa negociada por mim com o Barusco, e na sequência aconteceu um pedido na época do José Janeni. Mas com o passar do tempo, o que todo mundo dizia que era 1 mais 1%. Então, isso já era de conhecimento prévio de todos? Sim. É possível dizer, então, que já na formulação do cartel, isso já seria algo de conhecimento geral? Sim. Apesar de não ser um assunto, a reunião não tratava deste tema, mas é o que eu falei de todas as empresas que eu conversei, todas sabiam. O senhor disse que esse 1% ou percentual de propina, ele já estaria considerado na margem de lucro das empresas. O que eu disse é que as estimativas da Petrobras, elas são muito bem feitas. Então, a Petrobras sabe o preço que ela quer contratar, tem um limite de contratação e, como eu expliquei agora há pouco, ela tem um procedimento padrão de chamar o primeiro colocado e discutir o preço item a item. Então, é muito difícil conseguir fazer passar na Petrobras alguma coisa que represente um sobrepreço. Mas como é que vocês faziam, então, para considerar o percentual que seria entregue de propina para os agentes públicos? A gente considerava que era uma coisa a ser paga. Isso era retirado da sua margem de lucro? Essa pergunta é uma pergunta muito delicada de responder, mas eu poderia dizer que, se nós não pagássemos, certamente nós íamos ter 2% a mais de lucro. Entendi. Quando o senhor teve contato com o senhor Alberto Youssef, o senhor disse que teve contato também com o senhor Pedro Barusco. Correto? Não. Apenas com o Alberto Youssef? Foram duas coisas distintas. Eu tive contato com os dois, porém, não junto. Mas para discutir acerto de vantagens indevidas, o senhor teve contato com ambos? Sim, separadamente. Aliás, as discussões relativas ao abastecimento não foram feitas com ele, foram feitas com o José Janene. Ele foi a pessoa quem cobrava. Entendi. Então, o acerto era feito direto com o deputado José Janene? Foi feito com ele. Seu Augusto, nesse acerto que o senhor teve com o senhor José Janene, ele já falou o seguinte, olha, parte do que você vai me pagar será entregue ao presidente da República? Não, senhor. Alguém no clube ou alguém no cartel disse, chegou a referir, ainda que indiretamente, olha, parte desses valores arrecadados na Petrobras dirigem-se à presidência da República? Nunca ouvi isso. O senhor Marcos Berti, que depois do ano de 2005 passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube ou do cartel, como que era o Ministério Público, ele alguma vez lhe reportou que parte do dinheiro que seria pago de propina seria entregue ao presidente da República? Não, senhor. Estou satisfeito. Quantos defensores têm indagações? Algum esclarecimento dos juízes aqui? É só a pergunta disso, conhece a pessoa? Eu posso perguntar daqui, doutora. Então, é em... Substituindo aqui com permissão a defesa do senhor Fábio Rory Ionamini. O senhor conhece a pessoa? Fábio Rory Ionamini. Acredito que não. Certo. É assustente, doutor? Sim, senhor. Mais alguém tem pergunta? Os defensores? Então, alguns clarecimentos do juízo. O senhor respondendo a pergunta do Ministério Público, mencionou que o senhor teria feito pagamentos, a gráfica atitude de parte de valores de propina de contato da Petrobras, pedido do senhor Renato Duque, é isso? Não. Na verdade, o Renato Duque pediu que alguns valores fossem pagos ao diretor do PT. Essas conversas de como esses valores seriam pagos sempre ocorreram com o senhor Vacari. Em duas oportunidades, ele me perguntou se eu poderia pagar uma gráfica. Aliás, não era nem uma gráfica, era uma revista. E eu disse que poderia, e ele me colocou em contato, o Vacari me colocou em contato com o pessoal da revista. Mas esses valores eram valores, então, dos acertos de propina em contratos da Petrobras? Sim, senhor. Eram pedidos, é parte do que o Duque havia me pedido para repassar ao diretório do PT. O senhor chegou a fazer repassos para o Partido dos Trabalhadores de valores dessa natureza, de acertos de propina, de alguma outra forma? Não, senhor. Passei pelas contribuições oficiais e através da gráfica atitude. Inclusive, a gráfica atitude escapou do nosso controle, porque, efetivamente, a gente nem lembrava desse tema mais. Essa questão das contribuições oficiais, o senhor pode me esclarecer? O senhor pode me esclarecer, o senhor pode me esclarecer? Essas contribuições oficiais eram valores que o Duque me pedia para que fossem pagos ao diretório do PT. E me recomendou, pela primeira vez que eu procurasse o Vacari, eu procurei e acertei com ele um parcelamento sobre aquele montante e fizemos. ele me indicou como é que isso deveria ser feito e fizemos aquele parcelamento. Depois houveram outros pedidos e o procedimento sempre foi esse. Mas esses valores em doações registradas eram decorrentes dos acertos de propina, de vantagem devida? Sim, senhor. Eram valores que o Duque, em vez de pagar a ele, eu paguei ao Partido dos Trabalhoso, a pedido dele. O senhor respondendo a uma questão agora um pouco do senhor, defensor do senhor José Aldo Mário, o senhor mencionou que o senhor esteve com o senhor José Janene tratando de acertos de propina em contratos da Petrobras, é isso? Sim, senhor. E o senhor fez esses repasses, também fez doações a partidos? Também fez repasses a partidos? Não. Nós tivemos dois contratos muito próximos um do outro, que foi o da Repar e o da Replan. e eu fiz uma negociação com o José Janene, que acabou ficando uma só, porque ela foi muito prolongada, essa discussão, e nós acertamos um determinado valor para cada obra. E quem foi o viabilizador ou o cobrador dessas questões foi o SEF, que ofereceu algumas empresas que poderiam emitir nota fiscal, nós pagaríamos a nota e o compromisso estava quitado. Esses pagamentos, só a sua empresa pagava essas propinas em contato da Petrobras? No nosso consórcio da Repar, nós ficamos, a CETAL ficou responsável pelos pagamentos, e foi só ela que fez os pagamentos. No da Replan, o próprio consórcio fez os pagamentos diretamente. Mas fora desses dois casos dos consórcios, o senhor tem conhecimento se as outras empresas, as outras fornecedoras da Petrobras também faziam a mesma coisa? Sim, pelo que se escutava, todas as empresas pagavam para as duas diretorias. Ou pelo menos, o que eu sabia da grande maioria, pagava para as duas diretorias. O Ministério Público afirma que havia um componente político nessas propinas pagas. Havia alguma coisa dessa espécie? Como assim? Parte do dinheiro sendo destinado a agremiações políticas, ou agentes políticos, e não só aos agentes da Petrobras? Pelo lado da diretoria do Duque, ele fez esse pedido especificamente somente para o Partido dos Trabalhadores em algumas oportunidades, de um determinado valor. Pelo lado do José Janene, ele sempre dizia que aquilo era para ajudar a campanha do partido, mas nunca fizemos nenhum pagamento diretamente ao partido ou algum candidato. Respondendo ali a perguntas dos defensores, o senhor mencionou que o senhor nunca teria pago propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula, correto? Sim, senhor. E o senhor conhece o ex-presidente? Conheço. Já esteve com ele em alguma oportunidade? Diversas vezes. Na campanha de 2002, no ano anterior, nós perdemos uma concorrência importante na Petrobras, que foi parar, a obra foi parar no exterior, e por uma diferença de preço muito pequena, com um procedimento, diria assim, não muito adequado pelo lado da Petrobras, e isso acabou trazendo uma discussão pública muito grande sobre essa questão. Inclusive, a Petrobras ia licitar na sequência duas plataformas grandes e já informou que não convidaria nenhuma empresa brasileira. No ano de 2002, quando foi o ano de campanha eleitoral, eu procurei todos os candidatos à presidente, levando a importância desse tema sob o aspecto de gerar riqueza para o país, diminuir a importação, aumentar a geração de emprego e todas as consequências positivas que teriam essas obras sendo feitas no Brasil. No caso do presidente Lula, do candidato Lula, ele, como outros, abraçou a ideia e, quando eleito, ele instituiu um programa para desenvolvimento e apoio às empresas brasileiras que atuassem nesse setor. E esse programa durou toda a gestão dos dois mandatos dele. Então, o senhor esteve com ele pessoalmente no período da campanha? Estive com ele no período da campanha, ele fez um programa eleitoral no nosso estaleiro. Qual estaleiro que era? Atualmente chama-se Kepeu Fels. E na época? Na época se chamava Felsetal. Nós éramos sócios da Fels, desse estaleiro que fica em Angra dos Reis. Éramos, né? Depois nós vendemos nossa participação. Mas ele particularmente envolveu diversas pessoas lá do partido sobre a viabilidade desse programa, porque a Petrobras afirmava que as empresas brasileiras não tinham capacidade para executar essas obras aqui no Brasil. E o pessoal realmente ficou, primeiro, com dúvida em relação à obra que nós havíamos perdido, se essa obra ia ser feita mesmo fora do país, porque era uma informação que a Petrobras não disponibilizou. E aí nós provamos que de fato ela foi executada em Singapura. E segundo, que eu fiz algumas reuniões com pessoas que se envolveram no tema para, não só eu, mas como a nossa entidade também, para mostrar que as... Mas depois que houve essa eleição dele, houve uma mudança ainda na política? Essas plataformas foram licitadas lá fora? Ou aqui? Não, não. Houve uma mudança na política. Ele criou um programa chamado Promimpe. Esse programa vigorou durante toda a gestão dele, inclusive no início da gestão da Dilma. Ele existe até hoje com outro nome chamado PD4, mas que o objetivo é o mesmo, é criar condições para que as empresas brasileiras sejam competitivas. E aquelas licitações das plataformas foram feitas no Brasil daí? Sim, senhor. Essas duas plataformas, que foi a P51 e P52, foram licitadas. Nós vencemos, a Féu Sertal venceu e executou as duas plataformas. E nesse houve pagamento de propina? Houve, sim, senhor. Foi para o diretor, agentes da Petrobras? Foi para... Ela foi através de um agente comercial da empresa na época, que era o Zivi, e ele negociou isso com o Duque. O senhor sabe se nesse caso foram feitas também doações, registradas, ou pagamentos ao partido de trabalhadores? É. Eu não sei, porque nós saímos da empresa logo na sequência. Inclusive, eu até tinha dúvida, eu não podia afirmar se esses pagamentos foram efetivamente feitos ou não, porque eu não estava lá. Mas depois eles foram informados, reconhecidos pelo próprio Barusco nas declarações dele. Fora esse contato na campanha, o senhor teve outros contatos com o ex-presidente? Então, eu tive... Eu o conheci nessa oportunidade. Encontrei com ele algumas vezes quando ele foi fazer o programa eleitoral no Estaleiro e eu acompanhei. Nós fizemos uma audiência na Firjan, quer dizer... É, nós fizemos que eu participei também, a Firjan participou, ele participou. E talvez ele me procurou na sequência para saber, ter informações dessa obra para ter certeza que ela estava sendo executada no exterior. Depois que ele assumiu a presidência. Depois que ele assumiu a presidência, eu estive com ele algumas vezes, principalmente em visitas que ele fazia às obras da Petrobras, que ele visitou várias obras da Petrobras. Mas ele era um encontro pessoal, um encontro com várias pessoas, provavelmente. É, sim, senhor. Quantas vezes, aproximadamente? Talvez, dez, não sei. Sempre em obras da Petrobras? Aconteceu uma vez num aeroporto de Brasília, aconteceu no aeroporto de Viracopos também, de obras, né? E esses assuntos relativos a doações, a pagamento de propina, o senhor tratou alguma vez com ele? Não, senhor. Ele nunca me falou nada a respeito disso. Bom, esses são os esclarecimentos do juízo, então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto, Ribeiro de Menonça Neto. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade de depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes, com a palavra ainda em defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Maria Luz da Letícia. Senador Delcídio, o senhor é um discípulo de René Descartes? As minhas perguntas serão cartesianas, diretas, objetivas. Eu peço à vossa senhoria que devolva as minhas indagações em forma de resposta com essa mesma objetividade. Por favor, me fale da sua trajetória partidária. Que partido o senhor começou até o senhor chegar ao Partido dos Trabalhadores? Eu fui convidado para ingressar no PSDB em 1997 e fizeram um grande evento lá em Campo Grande, só que esconderam a minha ficha de filiação e eu acabei quando descobri que não estava afiliado a PSDB nenhum e eu fiquei fora da eleição. E depois, aí sim, recebi um convite do presidente Lula, do então governador Zeca do PT e do ex-ministro Zé Disseu para ingressar no PT em 2001. Ao tempo em que o senhor serviu ao governo Itamar Franco, a senhoria estava afiliado a que partido? Nenhum partido. Nossa, a senhoria veio de dizer que desde o primeiro dia em que se encontrava preso, já teria pré-anunciado a sua disposição de fazer uma delação premiada. Pois não? Absolutamente. Nessa época, o seu advogado era o doutor Maurício Silva? Maurício sempre foi meu advogado, sempre acompanhou as coisas todas minhas desde o princípio e ele inicialmente, quando ocorreu o episódio da minha prisão, sem dúvida nenhuma, o primeiro advogado que acionei foi o Maurício. porque algumas manifestações públicas em torno deste tema de delação premiada e parece que o seu então advogado negava essa possibilidade publicamente. Por isso que eu queria esclarecer esta pequena contradição. O doutor Maurício continua prestando serviços à minha família e quero aqui registrar e muito bem. Muito bem. A indagação é quando é que o senhor mudou de ideia? Quanto tempo depois que o senhor foi preso? Eu tive uma conversa com o Maurício muito clara porque, além de tudo, nós somos amigos e nos respeitamos muito. E nós fizemos uma avaliação. Ele não tinha esse nível de especialização. Eu já conhecia bem o doutor Figueiredo e a sua equipe. Eu estou fazendo a pergunta sem quebra de respeito a nenhum profissional. Claro, mas eu estou só historiando assim que os fatos se sucederam, mas o próprio Maurício ainda ao longo do processo como um todo, ele me auxiliou e me orientou muito também até pela confiança que nós temos em si. Obrigado pela resposta. O senhor tem sido sistematicamente convocado para produzir novos anexos, novos termos de declaração na sua delação premiada, como, por exemplo, no mês de outubro, no último passado. Não, o senhor podia só destacar um pouquinho mais. Outubro, mês passado, do que foi. A pergunta é, o senhor tem sido frequentemente solicitado para complementar a sua delação premiada através de novos depoimentos conforme vão surgindo as necessidades acusatórias? Então, eu respondo para o senhor claramente, eu não me lembro exatamente porque até agora todos os depoimentos que eu tenho dado são depoimentos em cima da minha colaboração. Todos eles. A pergunta não é essa, senador. A pergunta é se o senhor tem sido recorrentemente solicitado. Se o senhor olhar todos os depoimentos que eu fiz pós a minha colaboração, é exatamente, é a mesma coisa e não uma crescima, uma criação. Acho que a pergunta do defensor é o senhor prestou, tem prestado depoimentos? Tenho, sempre. Com que frequência? Obrigado, senador. Obrigado. Com que frequência? Um depoimento por mês ou dois depoimentos por mês. Esse mês, por exemplo, eu tenho mais depoimentos. Mas, normalmente, uma média de um a dois depoimentos por mês. E como é que são solicitados esses depoimentos? É como se diz no jargão das defesas, a la carte, ou seja, é apresentado um nome e o senhor é convidado a depor sobre esse nome e esse tema? Não. É em cima do... O guia é a minha colaboração. Sempre foi. O senhor, neste mês de outubro, o último transato, o último passado, o senhor foi chamado para, por exemplo, prestar novos depoimentos acerca do ex-ministro Palocci? Fui. Fui chamado até em função da minha colaboração também. Isso depois já de iniciar a ação penal contra ele. o senhor foi chamado. E o que é que foi perguntado ao senhor? Simplesmente, a confirma... Doutor, aí realmente... Eu não estou produzindo prova para os outros autos. Eu estou querendo expor, colocar a calva, o critério segundo o qual são obtidas essas colaborações. na medida em que a prova se mostra fraca, se chama um colaborador de plantão para cobrir a deficiência, a anemia probatória da acusação. Não é um argumento, doutor. Não, não é um argumento. É uma pergunta, excelência. É uma pergunta. Está indeferida, doutor. Está indeferida a pergunta, excelência. A excelência não indeferiu nenhuma pergunta do Ministério Público. Observo desde já esta quebra da par com o início, não é? E esta, este viés, obviamente, inclinatório para a tese acusatória, que, aliás, vem sendo sustentado notoriamente. Doutor, de vez para os argumentos das alegações finais... A excelência não precisa me dizer quando é que eu vou deduzi-los, porque eu sei perfeitamente. Então, muito obrigado pela sugestão, mas eu despeço. Então, eu pergunto à vossa senhoria, eminente senador de Ocídio. Consta que, em decorrência desta pergunta que eu quis fazer, mas que fui impedido pelo juízo, consta que o senhor é conhecido aí como o delator de plantão. O senhor tem conhecimento disso? Olha, eu não sou delator de plantão. Eu cumpro o que a justiça determina. E a justiça tem me convocado para depoimentos, eu tenho prestado depoimentos, e que são baseados em cima da minha colaboração. Agora, se eu sou um delator de plantão, é a primeira vez que eu ouço isso. Ah, bom, a minha pergunta é essa. Se o senhor tinha conhecimento. Absolutamente não. Nunca ouviu isso? Não. Muito bem. O senhor, a respeito, e aqui eu vou encerrando a minha reindagação, a respeito do tema, probando, a respeito do que, efetivamente, se perquire nestes autos. Apartamento triplex do edifício Solares na cidade de Guaratuba, perdão, Guarujá, no estado de São Paulo. Não é? Eu perguntaria à vossa senhoria o seguinte, a vossa senhoria não sabe nada a respeito deste apartamento, benesses, supostamente, conferidas ao ex-presidente da república, não é de ouvir dizer, de conhecimento pessoal. Aí, doutor, é o seguinte, já foi perguntado pelo seu colega, eu pediria que não repetisse as perguntas, coordenassem todas as perguntas entre os seus colegas. Já estão coordenadas, a pergunta é essa, por favor, não impeça a testemunha de responder. Por deferência, eu vou permitir, mas já foi perguntado pelo seu colega. Agradeço a deferência de vossa excelência, e o direito amplo de defesa constitucional se sente homenageado por este juízo. Por favor. Conhecimento pessoal. Como eu disse na minha colaboração, e respondi anteriormente, como o doutor Moura acabou de dizer, eu não tive nenhuma informação sobre isso, e deixei muito claro na colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta que não seja repetida? Sim, excelência. Senador Delcídio do Amaral, eu ouvi vossa senhoria afirmar que o ex-presidente Lula tinha conhecimento de tudo o que acontecia. Que ele sabia como a roda rodava. Bom, eu também sei como a roda roda, mas isso não diz nada sobre o conhecimento do ex-presidente Lula sobre os fatos. E quando o excelência diz que ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia, isso é um juízo. O excelência está formando um juízo. Está dando uma opinião. A minha pergunta é, como é que vossa senhoria sabe que o presidente sabia de tudo o que acontecia? Qual é o fato? O fato que vossa senhoria pode indicar que ele dá essa convicção? O fato. Primeiro, essa questão da roda roda, como a roda roda, isso é uma expressão dentro de um contexto muito mais amplo. de um depoimento. Então, não pode ser visto de uma maneira isolada. E, evidentemente, da maneira como foi construída a articulação de indicações nas diretorias e com os partidos, isso era absolutamente sabido. Inclusive, eu não tenho dúvida nenhuma, vários partidos procuravam o presidente Lula quando os seus protegidos não correspondiam àquilo que tinha sido combinado. Mas a vossa excelência continua dando a sua opinião, que era absolutamente sabido. Não é minha opinião, é de um líder de governo e um líder de governo que tinha um amplo leque de relacionamentos e que conversava com os principais protagonistas desse processo todo da Petrobras. O senhor pode dizer, por exemplo, uma pessoa, nominar uma pessoa que lhe disse, olha, o presidente sabe de tudo porque eu presenciei. Renato Duque. Não, esse Renato Duque aqui é outro colaborador. Não é colaborador. Não é colaborador. Não é colaborador. Mas, enfim. Mas, o Renato Duque. Renato Duque. Muito bem. O Vossa Excelência disse, digamos, a vossa senhoria, me perdoe, que sobre os contratos da da Petrobras, que eles eram herméticos. que ninguém tinha conhecimento deles. E nós estamos falando aqui de contratos. Ele não falou que era hermético. Não, ele falou que era hermético. Ele falou que era hermético. Ele falou que era hermético. Não, não falou. Que a diretoria era hermética e que não comunicava sobre os contratos para ninguém. Isso, você lembra de ter dito isso? Não. Eu quero deixar bem claro aqui para não... Senão, parece que eu estou falando de um outro idioma. Primeiro, a Petrobras é uma empresa pública. Os contratos são de conhecimento. O hermetismo é aquilo que era articulado dentro dos contratos. Ou seja, era um núcleo fechado que fazia as combinações necessárias. Muito bem. Então, a vossa senhoria disse isso, que havia um hermetismo sobre o que acontecia nos contratos. Mas, a vossa senhoria também disse que todos sabem e que todos sabiam que o presidente Lula sabia, que até a torcida do Flamengo sabia disso. Então, como é que fica essa contradição? Não há contradição nenhuma. Inclusive, o presidente Lula, no Mensalão, era a tese do não sabia, ele só escapou por causa de um acordo político que votou o relatório da CPI do Mensalão. Mas, agora, eu acho que vai ser muito difícil a desculpa do não sei. É muito difícil que ela prevaleça. Pois é, mas o fato, eu perguntei para a vossa senhoria um fato. Qual é o fato que a testemunha tem para nos dizer que é a origem do seu conhecimento? Não só a classe política, mas os empresários nacionais que eu sempre tive contato e afirmavam tudo isso que eu citei. Os empresários, vossa senhoria pode indicar o nome de um empresário? Vários empresários aí, que inclusive já foram ouvidos da própria Andrade Gutierrez, da própria OAS e de outras empresas também. mais alguma pergunta? Eu quero lembrar ao depoente que ele se referiu aos empresários. E nenhum dos empresários, pelo menos no que está registrado nos autos, menciona o nome do presidente Lula. qual é o empresário? Olha, se os empresários não citaram o nome do presidente Lula, tem alguma coisa errada. Aliás, os fatos estão demonstrando que se prevalecer essa versão, uma versão mentirosa e equivocada. Porque uma coisa é a testemunha dizer que todos os empresários sabem, todas as empresas, a Odebrecht, a OAS, etc. Agora, eu estou querendo que ele me cite o nome de uma pessoa que deu essa informação. Algum desses empresários, por exemplo, mencionou ao senhor expressamente o ex-presidente Lula? Vários deles, até pelo relacionamento que eu tenho, eu conheço todos eles bem. Sim, mas algum deles mencionou o nome do ex-presidente Lula como tendo solicitado esses valores ou tendo ciência? Não, não, o que citavam especificamente era o conhecimento dele e a máquina toda trabalhando para garantir as contribuições e viabilizar o projeto de poder que o presidente Lula tinha. Eu não ia fazer essa pergunta, mas a testemunha falou da CPI dos Correios e ele disse que quando saiu da CPI dos Correios ele foi abandonado pelo partido. Então, eu pergunto se essa delação premiada e essa atitude atual dele é uma retaliação contra o partido? Bom, tanto não é retaliação que eu não saí do PT e saí do PT depois de tudo que aconteceu comigo no ano passado. Eu continuei acreditando. Faz alguma pergunta? Mas a testemunha saiu da CPI dos Correios assim bastante aborrecida com o PT? Não, não saía. Quem estava aborrecido comigo era o PT que estava aborrecido comigo e não eu aborrecido com o PT. Eu entendo esse jogo político e algumas coisas em política a gente não pergunta. Política é gesto. Outros defensores têm perguntas? Eu gostaria de saber, senhor Delcídio, na condição de líder do governo, o senhor sabia como a roda rodava? Sabia? Sabia. Claro. Dentro do Congresso. Só isso. Objetivamente. Uma segunda pergunta. Então o senhor confirma o que disse anteriormente nesse depoimento que só tomou conhecimento dos ilícitos na Petrobras em 2010 por conta de um fato ocorrido na Suíça? Aliás, que foi amplamente divulgado. Sim ou não? Sim? Perfeito. Sim, mas ele se referia aos propinas da Alston, né? Da Alston? Isso mesmo. Mesmo sabendo que a roda rodava. Sim, mas ele se referia à questão da Suíça não vão colocar palavras na boca do testemunho. Ele se referia à pergunta dos propinas nas turbinas da Alston. Mais alguma pergunta aos defensores? Silêncio, só a Eduardo Carvalho, defensor de José de Mauro Pinheiro e a Gênero Medeiros, só para consignar a Silêncio para que conceda esse processo que os acusados diretores e funcionários da Construtora OAS permaneceram em silêncio em todos os depoimentos que prestaram perante vossa Silêncio em processos relativos a Petrobras, só para consignar a Silêncio. Certo. Outros têm perguntas? Sim, uma pergunta. Certo. Senador, o senhor permaneceu como líder do governo do PT durante qual período? Essa pergunta é 2005 e 2006. Eu era líder do PT e presidente da CPI dos Correios. Durante esse período o senhor tinha conhecimento pessoal dessa expressão que o senhor utilizou de como a roda rodava, de como as coisas funcionavam? Não, aquilo era o início do governo. E a CPI dos Correios me tomou quase todo o tempo. Foram 11 meses de trabalho ininterruptos. E eu era um, do seu ponto de vista político, eu era um iniciante. Aliás, eu fui nomeado presidente da CPI dos Correios pela minha inexperiência. Porque o que apostava era que eu ia fazer uma confusão tão grande que eu ia acabar melando o mensalão muito mais por ignorância minha do que por alguma outra ação política mais determinada. De forma objetiva, determinada. O senhor tomou conhecimento de como funcionava a estrutura ou de como a roda rodava? Depois. Inclusive, a CPI dos Correios chegou onde chegou exatamente porque eu não sabia como a roda rodava. Eu só descobri depois, ao longo das investigações. E quando o senhor tomou conhecimento, quais foram as providências que o senhor tomou? Mas quais delas e em que circunstância e em que situação? Na qualidade de parlamentar, quais foram as providências que o senhor tomou quando o senhor tomou conhecimento desses fatos? Não, isso veio a posteriori. E eu tinha atribuições dentro do Congresso, eu fui presidente da Comissão de Economia, eu sabia do que estava acontecendo, mas tocava a minha vida de parlamentar, até porque eu não estava diretamente envolvido no processo. Então, é correto dizer que o senhor, ao tomar conhecimento desses fatos, o senhor não tomou qualquer providência? aliás, isso já faz parte inclusive da minha colaboração, isso também me foi perguntado e eu expliquei claramente em função das minhas atividades que eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas tocava a minha vida, minha carreira parlamentar. Certo. Senador, então, nenhuma providência foi tomada por vossa excelência? Não, isso aí eu reconheci na própria colaboração. Muito obrigado. Boa tarde, senador. Eu gostaria de saber se o senhor já ouviu dizer, já ouviu falar sobre Fábio Ionamini. Não. O senhor não o conhece pessoalmente? Não, não. Nunca interagiu com ele? Não. Já ouviu falar sobre ele? Nunca, nome diferente. Muito obrigada, senhora. Outros defensores têm indagações? Um esclarecimento do juízo aqui. O senhor Delcídio, a sua, esses fatos são conhecidos, mas já que se entrou nessa questão, a sua, o seu acordo de colaboração foi celebrado pela Procuradoria Geral da República, é isso? Perfeitamente. E foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Supremo Tribunal Federal, porque eu era detentor de mandato. O senhor foi coagido por algum deles para celebrar esse acordo de colaboração? De forma nenhuma. O senhor chegou a ser ouvido numa audiência preliminar antes de dar uma colaboração do seu acordo? Não. Eu fui ouvido nos depoimentos, né, doutor Moura. Mas não houve nenhuma preliminar, assim, sobre isso. Não houve uma audiência em que o senhor esteve presente um enviado do Supremo Tribunal Federal, um juiz auxiliar? Ah, sim, sim. Depois de, desculpa, depois que eu fiz a colaboração, eu fui ouvido por um juiz auxiliar, sim. E ele coagiu, senhor? Não. Ameaçou o senhor a bater a mão na mesa? Não, não. Foi uma coisa muito pacífica. Diz que o senhor ia morrer na cadeia se o senhor fizesse a colaboração? Não, muito pelo contrário. Então, o Supremo, então, não coagiu o senhor? De forma nenhuma. Certo. O senhor está aqui hoje o que o senhor está depondo? Está depondo voluntariamente ou o senhor está sendo ameaçado de alguma forma? Não, não, não. Eu estou cumprindo o compromisso que tive através do meu acordo e com a justiça. E o que o senhor está dizendo aqui é a verdade segundo o que o senhor conhece? Absolutamente. Alguns esclarecimentos aqui do juízo em relação ao seu depoimento. O senhor mencionou o depoimento que eu tenho aqui por escrito, que está nos autos, no evento 3, arquivo do COMP41. O senhor menciona dessas nomeações, as cargos das estatais, a Petrobras. O senhor utiliza a expressão que o intuito arrecadatório aqui referido era propina. O que o senhor quis dizer com isso? Você me permite uma questão de ordem? Não, doutor. Mas eu preciso fazer. Sim, doutor. Qual seria? Porque as suas perguntas, excelência, são para complementar a inquirição e devem ter por objeto pontos não esclarecidos da inquirição. É o que eu estou fazendo, doutor. Vocês não podem trazer pontos que não foram objeto do depoimento para que ela esclareça. Isso não é o papel do juiz. Não foi a defesa que questionou a voluntariedade no início do depoimento dele? Não foi a defesa que questionou a voluntariedade? Não, não. Nós estamos... Doutor, está indeferida a questão de ordem. Que não foi objeto do depoimento dele aqui, doutor. Estamos baseando no depoimento. Não, da inquirição de hoje. Excelência, me permite, me concede a palavra? É uma questão assim que é um pouco complicada, porque a defesa pode fazer as suas perguntas. Não sei, excelência. A defesa perturbou o Ministério Público quando pode quando vai fazer as suas perguntas. Agora a defesa não quer permitir o juiz? Não, não, não. Não é isso, excelência. Eu estou pedindo a palavra para uma questão correlata, mas absolutamente diferente disso que o V. está colocando. É indeferido, doutor. Mas eu não falei o que eu estou pretendendo. Mas, assim, existe uma inquirição que segue uma ordem processual e a defesa tirou o dia para tomar o tal. Não, excelência. É sobre isso que eu queria estabelecer com o V. com o juízo, à luz do que dispõe a norma procedimental, o seguinte, a defesa em relação a se estimulir de acusação, fala, pergunta por último. V. Excelência veio como perguntas do juízo e tem todo o direito de se esclarecer sobre o que quiser, mas na ordem adequada. Porque com essas respostas são sugeridas novas perguntas para a defesa, excelência. Não, não, então... Esclarecimento dos depoimentos. Não. Ouvi respeito, agora eu peço que respeitem a posição do juízo de fazer as questões que estão pertinentes na forma da lei e na interpretação do juízo. Está certo. Lavra o protesto porque a interpretação do juízo aberra da Constituição e da lei processual penal. Deixa então para as elegações sinais, para toda aquela retórica e tudo. Vossa Excelência entende então que a participação de defesa é retórica. Não, doutor. Eu só acho que a defesa não... A defesa está faltando para a educação. Eu não. Estou fazendo um questionamento. Eu estou indagando a Vossa Excelência se a nossa participação aqui é meramente retórica. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Posso fazer minhas perguntas? A defesa vai permitir? Se a Vossa Excelência fizesse a ordem processual adequada, sim. Eu estou fazendo, doutor. Pelo menos o código que nós conhecemos aqui. Sem mais intervenções, por gentileza. O senhor declarou no seu depoimento dessas nomeações esse intuito arrecadatório. O senhor pode me esclarecer isso? Na verdade era garantir o funcionamento dos partidos e através de um esquema de propina nas grandes obras da Petrobras. Mas o senhor pode ser mais específico? O que acontecia? Eram nomeados esses gestores estatais com propósito específico de arrecadar vantagem devido? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria sim. E isso acontecia na Petrobras, segundo o seu conhecimento? Acontecia sim. O senhor chegou a discutir essas nomeações ou esse propósito específico arrecadatório de propinas com outras pessoas durante a sua posição dentro do, vamos dizer assim, do Congresso, do governo, como líder do governo? Não todos nós sabíamos, porque essa rearrumação das diretorias da Petrobras depois do Mensalão, isso era um assunto, todo o Congresso tinha conhecimento, o Congresso tinha um bom conhecimento disso aí, através dos partidos, os diretores mesmos, vários diretores eram diretores, eram funcionários da casa, então a gente tinha conhecimento disso. O senhor tinha conhecimento se havia alguma divisão dos cargos da Petrobras e de diretoria entre os partidos? Não, isso absolutamente, doutor Moro, existia sim, tanto é que no meu depoimento a diretoria de abastecimento ficou com o PP e o PMDB. A diretoria internacional... Só uma questão, é possível fazer silêncio durante a inquirição do juízo? Ou... possível? Eu ouvi respeitosamente as questões da defesa e do Ministério Público sem ficar aqui conversando. A diretoria internacional PT e PMDB, a diretoria de serviços PT, isso era muito bem, era de conhecimento de todos. O senhor mencionou também no seu depoimento que na primeira fase não havia uma operação intensa sob o ponto de vista da arrecadação sistêmica, que passou a ser exercido com muito mais intensidade a partir de 2005. Faltou esclarecimento aqui, isso aconteceu mesmo e por que houve essa mudança? Houve essa mudança porque a própria CPI dos Correios expôs muito o governo e o ex-presidente Lula. Então ele precisava recompor a base de sustentação porque seria muito difícil até a permanência dele. foi um acordo político que não levou o presidente Lula quando nós votamos o relatório da CPI que acabou não levando o presidente Lula a ser indiciado. Mas o senhor pode ser mais claro por que houve essa mudança específica? Ele ficou mais frágil? Ficou muito frágil o governo. Então era preciso recompor, inclusive com forças que não se alinhavam com o PT historicamente. Excelência, eu sou obrigado a pedir de novo uma questão de ordem aqui. Doutor, eu já disse que estou fazendo as perguntas para o depoimento da verdade. A questão é muito simples. É que vossa excelência está violando o princípio da ampla defesa, está perguntando a testemunha sobre fatos que não foram objeto de perquisição anterior e está criando a necessidade de novas reperguntas por parte da defesa. Se vossa excelência permitir, após nós, aí tudo bem. Mas se não, fica um desequilíbrio no processo. A gente cria um desequilíbrio no processo porque vossa excelência se coloca em uma posição... Existe uma ordem legal, doutor, aqui, de ativa primeiro no Ministério Público, depois defesa, esclarecimento do juízo. Mas o juiz só pergunta sobre questões que foram objeto de defesa e sobre pontos não esclarecidos. Doutor, é a posição do juiz nesse caso que eu estou fazendo. Mas não é a posição do código de processo. Isso é uma coisa que vossa excelência não pode fazer. Tá, doutor. E como eu presido essa audiência, então eu entendo que eu posso fazer na minha interpretação. Então fica o protesto da defesa contra o comportamento de vossa excelência que viola o código de processo penal. Certo. Na sua interpretação, doutor, na interpretação correta do código, o juiz pode fazer... Na interpretação de todos que trabalham no processo penal. Todos os professores de processo penal. Tá ótimo, doutor. Então eu vou seguir as minhas indagações aqui, se a defesa permitir, evidentemente. Então foi mencionado, havia essa questão da fragilidade, o senhor mencionou, mas houve daí uma necessidade, então, de arrecadar mais dinheiro, é isso, de propina? Não sei se isso foi... Não, naturalmente, quando vieram os outros partidos, de certa maneira, algumas diretorias, com relação a algumas diretorias, isso estava implícito. Agora, claro, como eu disse ao longo aqui dessa audiência, isso foi de uma forma muito mais sistêmica, uma coisa muito mais ampla, dentro de uma política de governo. No caso da diretoria de serviços de engenharia, o senhor Renato Duque, era indicação de algum partido específico? PP. E no caso da diretoria de abastecimento? PP e PMDB. O senhor mencionou também, no seu depoimento, uma decorrência das dificuldades para a nomeação de Paulo Roberto Costa. O que o senhor quis dizer com isso? O senhor pode relatar esse episódio, dificuldade, nomeação, o que aconteceu? Na verdade, ele era presidente da TBG, e o PP sempre pressionava muito, naquela época o líder era o Janene, que até aqui do Paraná, e havia uma pressão muito grande, o PP tinha uma bancada bastante forte de deputados, principalmente na Câmara dos Deputados, e no Senado, de certa maneira. Então, havia uma pressão muito grande do PP, até porque o Rogério Manso era um técnico que estava na diretoria de abastecimento e do governo anterior. E por que houve dificuldade na nomeação? Porque o Rogério Manso permaneceu na diretoria de abastecimento, até pelo perfil que tinha, e tinha méritos para isso, mas dentro dessa nova recomposição e da politização mais ampliada das diretorias, ele foi uma das primeiras vítimas a sair, ou seja, a ser tirado para trazer alguém que estava dentro daquele acordo político para uma diretoria tão importante como abastecimento. E o senhor tem conhecimento... Ah, interrompe, então. Então, nesse processo 504.65.12, continuidade do depoimento do senhor Delcídio Amaral Gomes, continuidade do esclarecimento do juízo, o senhor tem conhecimento, o senhor mencionou nessa dificuldade na nomeação do senhor Paulo Roberto Costa. O senhor tem conhecimento de alguma interferência do ex-presidente para essa nomeação específica? Diretor da Petrobras tem interferência de presidente da República, sim. Mas para essa nomeação específica o senhor tem conhecimento de alguma interferência? A pressão era muito forte e a pressão foi feita sobre o presidente. A pressão foi feita por quem? Pelo PP. E o senhor sabe como foi feita essa pressão? Não, eu não participei diretamente, mas o PP trabalhou muito por essa indicação para a diretoria de abastecimento. E o senhor, o ex-presidente, ele teria participado de alguma forma, de uma forma mais específica nessa nomeação especial? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não, a decisão, isso é inerente ao processo. Doutor Moro, um presidente, quando vai mexer no diretor da Petrobras, tem que ter o aval do presidente da República. Se não tiver aval, não faz. No caso do senhor Nestor Severó, que foi diretor da área internacional, ele representava os interesses de algum partido específico? Não, ele inicialmente representava os interesses do PT, no início do governo. Depois, quando veio o Mensalão, ele passou a trabalhar muito mais para o PMDB. E, de certa maneira, o PT ficou afastado dentro desse processo. Como assim, trabalhar para o PMDB? O que o senhor quer dizer? Trabalhar dentro da estrutura que o PMDB necessitava para fazer a política rodar para as campanhas eleitorais e a participação do PMDB nos projetos que eram tocados na área internacional. O senhor quer dizer arrecadar recursos em contratos de Petrobras? Sem dúvida. E depois, ele acabou sendo afastado da... Vossa Excelência, Excelência, Vossa Excelência está sugerindo... Estou esclarecendo o que ele quer... Não, o termo trabalhado. Vossa Excelência fez a afirmação. Então, além de Vossa Excelência estar produzindo a prova do Ministério Público, ainda está colocando palavras na boca da testemunha. Não estou, doutor. Está indeferida a questão. O senhor Nestor Severo, depois ele acabou saindo da diretoria da Internacional da Petrobras. O que aconteceu que ele perdeu essa posição? Ele foi para a BR. Mas o que aconteceu politicamente? Por que ele perdeu isso? É porque o PMDB da Câmara reivindicou a diretoria internacional por causa da votação da CPMF. E houve efetivamente um desentendimento dentro do PMDB entre o Senado e Câmara. E aí prevaleceu o posicionamento da Câmara e foi aí indicado zelada para a diretoria internacional representando o PMDB da Câmara dos Deputados. É importante o doutor Moro só para registrar aprovaram na Câmara a CPMF e a CPMF caiu no Senado. Mas o que aconteceu que ele perdeu o cargo mas ele foi nomeado para a BR distribuidora? O senhor acompanhou esse procedimento? Não, não acompanhei de perto não. Senhor juiz a defesa arguiu e está no Tribunal Regional Federal da Quarta Região a suspeição de Vossa Excelência Vossa Excelência não cedeu para o suspeito vamos ver como é que o Tribunal vai decidir mas a suspeição de Vossa Excelência resulta exatamente disto é que Vossa Excelência se coloca na posição do Ministério Público e Vossa Excelência quer produzir prova a suspeição vem exatamente disto Vossa Excelência está comprometida com o processo de produção de prova e Vossa Excelência que não pode produzir prova na audiência está produzindo prova está trazendo informação para o processo que não foi objeto de questionamento aqui durante essa audiência então é por isso que Vossa Excelência continua sendo suspeito para a defesa tá bom doutor está anotada a sua questão a sessão não foi foi rejeitada pelo juízo e o que consta aqui na letra expressa da lei que o juiz pode fazer perguntas para esclarecimento sobre o objeto da intuição não trazer sobre fatos novos doutor a interpretação que prevalece na audiência é a interpretação do juiz da lei sim e é o que estamos interpretando o juiz é passageiro a lei é que é permanente tá bom doutor seguindo aqui nessa questão o senhor descreveu um episódio aqui que houve uma tentativa de impedimento da colaboração do senhor Nestor Severo o senhor se envolveu nesse episódio me envolvi excelência desculpa mas esse fato é objeto de um processo que tramita por decisão do Supremo Tribunal Federal perante a Justiça Federal de Brasília e já houve inclusive audiência semana passada quando todas as testemunhas acabaram por não reconhecer a delação do depoente em relação a esse tema é outro processo então se nós fomos o Supremo disse que vossa excelência não tem competência para tratar esse caso se vossa excelência está afrontando a decisão do Supremo agora doutor Sérgio sobre o que eu disse como advogado eu vou acompanhar um ministro advogado aqui mas onde que o senador Delcídio é acusado naquele processo então vossa excelência com todo o respeito me parece que estaria antecipando o interrogatório e isso poderia gerar um efeito naquele outro processo então eu pedi vossa excelência se haveria a possibilidade de reconsiderar isso aí e não fazer perguntas sobre aquele processo são breves questões relacionadas aqui ao depoimento que ele já prestou em juízo sobre esse fato é que eu fiz uma questão de ordem a vossa excelência não decidiu a minha questão de ordem está indeferido doutor porque existe um contexto probatório que o juiz reputa relevante vossa excelência afronta o Supremo Tribunal Federal é um agir dessa forma ele vai se abandonar o Supremo Tribunal Federal ele vai se abandonar o Supremo Tribunal Federal houve um episódio de obstrução desse tentativa de evitar que o senhor Nestor Severo fizesse esse acordo de colaboração houve esse foi inclusive reconhecido por mim a minha participação nesse processo de obstrução e houve participação do ex-presidente nessa tentativa na verdade o ex-presidente numa das conversas que tive com ele ele manifestou uma preocupação muito grande com o Zé Carlos Bunlay e eu disse a ele que principalmente com relação a delação do Nestor Severo e aí eu fiz contato eu conversei com o Maurício Bunlay filho do Zé Carlos Bunlay que é uma pessoa que frequenta a minha casa sobre essas questões e aí é que surgiu esse processo de obstrução de justiça que eu não tenho dúvida nenhuma vai ser comprovado até seu ponto de vista financeiro as testemunhas são não acompanhadas peço a palavra silêncio peço a palavra pela ordem silêncio